Hoje eu tô aqui no Roblox pra ver se eu consigo sair de uma moto de 1 real pra uma moto de 100 mil reais. Será que eu vou conseguir? Bom, eu já adianto vocês que o saldo da minha conta é esse daí. E eu também não tô acreditando nisso. Mas não dá nada não, cara. Porque eu vou tentar ir de uma forma mais honesta. Conseguir uma moto melhor. Eu tô aqui na cidade do 244 Brasil, certo? E essa daqui é a motinha que eu tenho atualmente. É uma Pop 100, cara. E ela não é o suficiente assim nessa cidade. Porque se você vir aqui, você vai perceber que aqui é uma cidade com muitas, mas muitas motos mesmo, ó. Tem uma Kawasaki ali, tem uma XRE, tem uma BMW, tem uma F800. E, cara, eu preciso de uma moto muito melhor que essa que eu tô, né? E olha só. Parece que já tá rolando aqui um atlete. Ixi, será que eles tão querendo dar fuga aqui? Aí, meus amigos, tão querendo... Vai dar fuga? Eita, caramba, peguei a moto do cara ali. Qual foi? Vai dar fuga? Tão fazendo o que aí? Deixa eu perguntar pra eles. Vai dar fuga? O que você vai arrumar aí, meu parceiro? Rei do grau. O maluco já é rei do grau. Eu sou aprendiz do grau, cara. Ih, olha lá. Ele falou que vai dar fuga sim. Cadê? Oi, seu polícia. Oi, seu polícia. Ixi, velho. O maluco quer dar fuga seu aqui, ó. Vai trabalhar, cara. Vai trabalhar. Não faz isso, não. Olha o tamanho. Olha a moto dele ali. Nossa, a moto dele é muito mais louca que a minha, hein? Pra falar a verdade, a moto dele é muito mais top, né? Eu tô aqui de Pop 100zinha, mas não dá nada a vão. Vamos fazer o seguinte. Vou tirar um trabalho. Vou ver se eu consigo arrumar uma graninha extra. Por quê? Eu tenho um aplicativozinho aqui do iFood. E aqui, beleza. Zero reais de entrega. Então já vamos aqui procurando o pedido. Beleza, já conseguimos encontrar o nosso primeiro pedido. Pra eu conseguir aí comprar uma moto melhor, eu preciso de pelo menos aí 100 mil reais. Eu não sei se eu vou conseguir, cara, mas... Eu já cheguei na minha primeira entreguinha? Caraca, velho. Eu tava bem pertinho essa entrega aqui, hein? Cadê? Deixa eu ver. Ô, Dona Maria! Chegou aqui, ó. Entreguei. Ganhei 15 reais, cara. Só isso, velho. Isso é muito pouco. Vocês não estão ligados. Eu acho que eu vou ter que fazer algum tipo de, sei lá, assalto. Mas eu não posso ficar reclamando tanto da minha moto. Porque, querendo ou não, cara, ó, até que ela dá um grauzinho, ó. Toma. Ixi, ixi. Toma. 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 O que que é isso? Proibido grau e corte de giro? Ahn... Sai fora, filho. Não tem dessa, não. Não, hein? Quero saber. Caraca, os mano dançando. Qual foi, rapaziada? Ô, louco, mano. E aí, qual foi? Tranquilo aí, velho? Aquela moto ali, 8, 6, ali? É, meu parceiro. Ah, não, foi mal, foi mal. Aí, aí, o que que vocês vão fazer aí? O que que vocês estão fazendo aqui agora, mano? Então, a gente tá esperando o parceiro nosso, tá ligado? Que a gente vai dar um rolêzão. Aquele roletão, você tá ligado? E aí, tem como eu dar um rolê com vocês aí? Tem como eu dar um rolê com vocês aí também? Ô, meu parceiro, ó. Aí, Clemi. Agora eu vi mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Essa motinha, você não dá nem pro cheiro, meu parceiro. Qual foi, mano? Uma motinha melhor que você pode... A gente pode até pensar em deixar... Ai, mano, eu tô tentando trabalhar, tá ligado? Mas eu tô trabalhando de iFood e não tá me dando muito dinheiro, não. Como é que vocês conseguem dinheiro aí com essas motonas aí? Ai, meu parceiro, você quer dinheiro, né? Quero. Então, vamos fazer o seguinte, então. Eu tô paradinha pra você aqui que você vai ganhar muito dinheiro, tá ligado? É, mas você vai entregar. É pra entregar? Pera aí, então. Pera aí, pera aí. O que que você vai colocar em mim aí? O que é isso, mano? O que você tá arrumando aí? Pera aí, parceiro, eu tô colocando aqui. Sossega o facho. Aí, pronto. Ó, meu parceiro, ó. Vou te falar logo uma coisa só. Você tem um minuto pra entregar isso aí. Não, demorou, demorou, demorou. Caramba, velho. Um minuto aí. Ih, eu tô achando... Tá demorando, ladrão. Não, foi mal, foi mal, foi mal. Caraca, velho. Eu tô achando que tem alguma coisa errada aqui nesse negócio aqui, rapaziada. Eu tô achando que tem alguma coisa aqui nessa mochila pra esses caras mandarem eu entregar desse jeito, velho. Mas nós já vai voado já? É lá naquele, naquele negocinho ali, ó. Vamos, 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 vamos. Ixi. Entrei na rua sem saída. Nossa, aqui não vai dar não, cara. E o tempo tá passando, o tempo tá passando, velho. Nossa, vamos acelerar. Preciso correr, cara. Meu tempo tá acabando, galera. Meu tempo tá acabando, velho. Dez segundos. Oito. Caramba, vai, 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 vai. Sete, seis. Ai, que, 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 ó. Pula, 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 pula. Caramba, vai, 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 vai. Beleza. Entreguei, ó. Tô sem a mochila, entreguei. Deixa eu voltar lá nesses caras aí, velho. E eu falar que eu entreguei, mano. Joguei ali dentro da porta ali e já tá entregue, rapaziada. Cês viram, né? Eu entreguei, não tem dessa, não. Caraca, velho. Meu duro que a polícia ficou me olhando quando eu tava com essa mochila aí, hein. Já tô chegando aqui nos caras, fi. Já tô chegando neles aqui. Ai, ó. Caramba, eles já devem ter recebido. E aí, o cara ligou pra vocês aí? Ah, que, que, boni, meu parceiro, é que? Chegou, né? Você entregou lá, tranquilo, né? Entreguei, entreguei. O cara avisou vocês aí. Já entreguei já a paradinha lá, velho. Você entregou com o Zeca, né? Pode escrever. Seu nome dele não. Aqui, eu vou fazer o seguinte, então. Hã? Eu vou te passar aqui 10 mil. Que isso? 10 mil? É uma encomenda muito valiosa. Deixa eu pegar meu telefone aqui. Tá maluca aí. Valeu mesmo, valeu mesmo aí, velho. Eu vou te passar aqui. 10 mil, meu parceiro. Ô, valeu. Tamo junto aí, hein. É nóis, hein. Chegou aí? Chegou, chegou, chegou. Valeu, valeu. É nóis, é nóis. Valeu. Depois eu vou te dar uns... Não, demorou. Caraca, que isso, polícia? Ih, capotei o polícia. Ih, deu ruim, mano. Eita, pega, velho. Deu ruim, o polícia tá com... Eita, caramba, outra viatura, galera. Nossa, velho. Deu ruim, ele sujou, mano. Eu acho que eu entreguei coisa errada deles, galera. Por isso que a polícia apareceu ali, mano. Não, mas não dá nada, não. O negócio vai ter que ser o seguinte, velho. Eu já vou ter que... Eita, caramba, eu tô na porta da base, velho. Eu já vou ter que me livrar dessa moto aqui. Já que eu tenho esses 10 mil, eu já vou evoluir a minha primeira moto, né? Essa moto aqui, ela custa um real. E eu não quero essa moto. Caramba, velho. Deixa essa moto aí e vamos comprar a nossa nova moto aí de 10 mil reais. Uou! Essa daqui é a minha nova moto de 10 mil, galera. Olha isso daí, cara. Olha isso daqui. Comprei uma moto de 10 mil com o dinheiro daqueles caras lá que eles me pagaram. Eu não sei o que tinha dentro daquela bag lá daquele iFood. Mas olha aqui a minha moto, velho. Agora sim eu consigo já dar um grauzinho. Não é uma motona, motona, mas falar pra vocês, ela já dá pra dar um grauzinho bom, hein? Ó, 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 ó. Toma, toma, toma. Pera aí, não, não, não. Vamos dar um grauzinho melhorzinho aqui. Toma. Aí, toma. Toma, filho. Eita, caramba, é viatura aquilo ali? Ah, não, é só os manos de corola. Achei que era viatura. Aqui, ó. Segura, segura, segura. Ai, caramba, velho. Não, pior que eu acho que se eu for voltando vai ser melhor aqui, ó. Ai, não vou te encontrar, né? Ai, não vou te encontrar, né? Ai, bendito, ai que eu te encontrar. O que foi, cara? O que foi, o que foi? É isso mesmo. Então você quebrou com o mano, né? Eu fiquei sabendo aí que você dedurou a gente. Não, a polícia chegou lá, não foi culpa minha não, velho. Não que aguentei ninguém não. É isso mesmo. A moto do mano foi até presa, amigo. A pessoa foi pro pátio. Tá no pátio, por causa da sua culpa. Não, mas aí, ó. Foi mal aí, mas eu não vou poder fazer nada não. Vou embora aqui, hein? Não, não. Vou embora aqui, velho. Calma aí, chega aí, chega aí, ladrãozinho. Que não vai resolver essa parada, pô. Já que você prendeu minha moto, você vai ajudar nós aqui a te recuperar. Ah, caramba. Não, beleza. Mas, ó, se eu recuperar a sua moto, você vai me dar mais grana, que eu quero melhorar a minha moto de novo. E aí? Pode ser? Aí, meu parceiro. Pode negociar essa parada. Então demorou, então. Eu vou negociar isso aí. Então demorou. Vamos recuperar a sua moto aí. Então tá beleza. Aí. Então tá beleza. Vamos lá tentar recuperar a sua moto. Mas se eu conseguir, vocês me dão mais dinheiro aí, hein? Que não foi culpa minha da polícia, não, cara. É, não. Vamos ver isso aí. Que já deu muito prejuízo. Ah, galera, eu tô muito ferrado. Então deixa o like aí se você acredita que eu vou conseguir recuperar essa moto deles aí, velho. Nossa, galera, a gente já tá chegando aqui na delegacia. Ixi, o cara morreu aqui, ó. Caramba. Aí, meu parceiro, chega aí, ó. Aí, ó. Delegacia, tá vendo minha moto ali que você prendeu? E esse polícia aí? Ele não vai arrumar nada, não? Ixi, ele vazou. Então, meu parceiro, vou explicar uma parada. Tem só policial aí, tá ligado? Normalmente tem vários. E você tá vendo a moto lá dentro, né? Tô vendo. E você teve só que só tem o policial aí. Eu tenho que entrar lá dentro? Ah, então demorou, demorou. Você tá achando o quê? Você perdeu essa de correr atrás. Nossa, velho, agora eu vou ter que invadir a delegacia sem esse policial ver. E anda rápido. O bom é que ele tá de costa, ó. Ele tá de costa. Galera, ele não tá vendo. Ali tá vendo o carro. Vai, 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 vai. Boa, peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Mas e a minha? A minha, velho. A minha, a minha moto. Caramba. Nossa, vai, 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 vai. Vamos, 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 vamos. Será que a polícia vai vir atrás de nós, velho? O duro é isso, galera. Se a polícia vir atrás de nós... Que lê esse bagulho aí, meu parceiro? Vambora. Vai dar muito ruim. Aqui, eu acho que é aqui a casa deles aqui, ó. Vamos esconder aqui dentro aqui, já com eles também, ó. Aí, boa. Acho que a polícia tá tranquilo, né? Será que eles vieram atrás de nós, não? Tá tranquilo? Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Socorro! Nossa, será que ele foi preso, velho? Nossa, cadê? Eu não sei, não. Vamos ver. Eu acho que não aconteceu nada, não, cara. Ele... Ali, 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 ó. Aí, qual foi, meu parceiro? Atropelaram o meu pé, velho. Não, conseguimos, conseguimos. Aí, ó. Recuperamos a moto. Aí, vocês falaram que vocês iam me arrumar mais dinheiro aí, cara. E aí, vocês vão cumprir essa promessa ou não vai? Aí, ó. Qual vai ser? Não, Cleitinho. Cleitinho, eu vou dar 10 mil aí, né? 10 mil? Isso daí não faz nem cosquinha, cara. Eu arrisquei a minha vida. Eu acho que você deveria me dar pelo menos 50 mil. 50 mil, meu parceiro. Eu entrei na delegacia. Vamos fazer o seguinte, Cleb. 25 mil, 25 mil, seu, beleza? Fechou. Manda aí, manda aí. Pega o celular e me manda aí, então. Manda aí, então. Caramba, velho. Eu não acredito nisso. Porra, 25 mil. Já tô gastando muito dinheiro, hein? Um já chegou. Cadê o pix do outro aí? Cadê o pix do outro aí? Pega aí, filho. Já pode mandar o pix. Beleza. Mais 25 mil. Eu tenho 50 mil. Aí, daqui a pouco eu volto aí, tá bom? Porque vocês vão ver agora. No início, vocês não queriam deixar eu dar um rolê com vocês, né? Me aguarde. Me aguarde. Vamos ver, meu parceiro. Vamos ver, hein? Beleza, galera. A gente tem 50 mil. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais uns correzinhos e tal pra ver se nós conseguimos uma nova moto. Será? Bom, então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, porque a gente vai conseguir uma nova moto de 100 mil. Vai ser agora. Ai, nossa, galera. Depois de um pouco de tempo, eu consegui fazer mais um trabalhozinho. E sim, conseguimos a nossa moto de 100 mil. E eu vou mostrar pra vocês em 3, 2, 1. Olha isso daqui, rapaziada. Essa é a minha nova moto de 100 mil. E eu não tinha nada. Eu tava com uma motinha de 1 real, vocês lembram? Agora eu tenho uma moto de 100 mil. Olha isso daqui, cara. Eu não acredito nisso, não. É logo uma BMW. Mas assim, eu tenho que tirar essa mochila aqui também, né? Porque eu tava trabalhando até agora. Então deixa eu tirar essa mochila aqui. E deixa eu pegar minha moto aqui de volta. Agora eu quero ver, quero ver. Ninguém vai conseguir me pegar, não. E fora que dá pra dar um grauzinho com ela, né? Dá pra dar um grauzinho bom aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Cadê, 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 cadê? Ó, ó, ó. Ó, ó do grauzinho. Ó, do... Eita, caramba! Eita, caramba! Eu passei bem... Ô, louco! Olha os tiros que minha moto dá, vocês viram? O que é isso? Mano, não dá nada não, filho. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma, toma. Toma. Aí você... Ai, caramba! Empinei perto da polícia. Nossa, velho. Quase que dá ruim ali, mano. Mas é duro que se a polícia anotou minha placa aí, vai dar ruim sim. Vamos dar mais um grauzinho aqui. É meio difícil dar grau, né? Vamos ver se eu consigo dar mais um. Ai, caramba! Eita, pega! Não, 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 não. A polícia vai vir atrás de mim? Sai fora, polícia. Sai fora, polícia. Não vem, não. Aqui é fuga, hein? Aqui é fuga. Ih, a polícia tá atrás de mim, galera. Ih, a polícia tá atrás de mim, rapaziada. Ixi! 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 Aqui, ó. Pra vocês aqui, seus polícias. Aqui, ó. Pega nunca, filho. Pega nunca, não. Pega nunca. Sai fora, sai fora. Não, não. Passou reto, ó. Procurado, tá? Polícia não me pega, não. Se eles quiserem me denunciar também, não vai me pegar, não. Ixi! O que é isso? O que aconteceu? Ai, caramba! Ih, tô procurado, mano. Ih, tô procurado, rapaziada. Caramba, mano. Tô procurado. Qual foi, meu parceiro? Qual foi, meu parceiro? Qual foi? Vambora, foi. Caraca, velho. Olha os parceiros ali, ó. Tô procuradaço, mano. Ó, louco. O que é isso? O cara me prendeu, mano. Como é que ele conseguiu me prender? Qual foi, mano? Eu sei que tá aqui, velho. Chore, qual foi? Caraca, você foi preso também, irmão? Infelizmente, eu vou te ver. Não, não. Isso não vai ficar assim, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos cumprir nossa pena aqui. Vamos dar fuga nesses gambé aí. Aí, eu tenho uma surpresinha pra te mostrar aí. Você não tá nem ligado, mano. Qual foi? Qual foi? Pera aí, você vai vir. Vamos sair da cadeia. Aí, ó. O que eu arrumei? A surpresinha pra vocês aí, ó. Caraca, meu parceiro. Aí, minha nova moto. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou até sair da moto. Tá, pega. Vai quebrar minha moto, não, filho. Eu sou andando sozinho aí, velho. Caraca, velho. Feito aqui mesmo, viu, cara. E aí, agora será que dá pra andar com vocês ou não? E aí, dá? Daquele jeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos se vingar desses policia aí. Vamos se vingar deles. Bora, vai vocês na frente. É que eu sigo vocês. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Qual foi, Clebinho? Segue nós aí. Vambora, vambora, vambora. Magulha vai pôr, rapaziada. Vamos daquele jeito lá pipocando. Olha quem tá lá atrás lá. Olha quem tá lá atrás lá, ó. Tentando vir atrás lá, ó. Olha lá, viatura lá, ó. Cortar pra grama aqui, mano. Os parceiros tá todo mundo junto aqui, ó. Tem um mano aqui com uma bugatizona aqui, fião. Olha os parceiros. É, rapaziada. Os coxa tão aqui tão ali, mano. Olha você, violenta. Os coxa tão na maldade ali, ó. Olha, violenta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tormenta eles lá. Aqui eles aqui. A viaturinha aqui. Hoje é dia, hoje é dia, rapaz. Qual foi, seu polícia? Olha lá, olha lá. Aí, olha aí, ó. Boa, boa, boa. Derruba ele aí, ó. Atropela esse polícia aí também, ó. Atropela esse polícia aí, ó. Esse é o coxa do caramba, fião. Mó coxa. Ai, dá pra roubar a viatura dele, mano? Ih, roubei, mano. Roubei, parça. Roubei. Roubei, roubei a viatura dele, mano. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, parça. Aí, quer me prender aqui pra você, ó. Aqui pra você, ó. Vocês querem me prender o caramba, fião. Pode tentar me prender. Ai, vamos colocar fogo nessa viatura aqui, mano. Pode tentar me prender aí, ó. Pode tentar me prender, mano. Vocês não vão arrumar nada, não, fião. Aí, ó. Pegamos a viatura dos coxas, rapaziada. Olha isso daqui. Acelera aí, acelera aí, ó. Vou acelerar, fião. Vou acelerar isso aqui, ó. Vou mandar essa viatura lá pros cafundel ali, ó. Aí, já vou me intocar aqui pra dentro aqui da casa aqui, ó. Aí, pronto. Deixa aqui, deixa aqui. Não precisa ser dentro, não. Como foi? Pra minha casa não, né, ladrão? Aí, ó. Já é... Ô, mas pera aí, minha moto. Foi. Não é possível, cara. Meu Deus, cara. Como foi, cara? Não me esqueceu sua moto, cara. Rapaziada, é o seguinte. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Se você acredita aí que no próximo vídeo eu vou conseguir recuperar minha moto, deixa aqui nos comentários. E se tiver algum jogo de Roblox aí que você quer que eu traga aqui no canal, deixa aqui nos comentários também, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. O canal da rapaziada tá na descrição. Vou ficando por aqui. Falou. É nóis. Eu fui. O canal da rapaziada tá na 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 rapaziada